Sabe aquele prato bonito do bar ou do restaurante que a gente faz até foto quando chega? Então mais gente vai poder fazer isso. É que o novo decreto municipal libera bares, boates e restaurantes a trabalharem com 80% da capacidade. Para o público é um momento seguro para isso. Creio que mais seguro, mas ainda não é o momento 100%. Eu acho que 80% sim a gente precisa por conta de emprego e tudo mais. Com tudo fechado é mais difícil, mas eu creio que o cuidado tem que ser redobrado. Para o gerente do bar do setor Bela Vista, mais clientes é igual a mais geração de empregos. Tem muita gente desempregada, muita gente traz currículo e a gente está abrindo mais portas. Com a possibilidade de 80% vai abrir mais trabalho para as pessoas também. O Mário também acha que está na hora de permitir mais clientes nos bares, restaurantes e outros do segmento. Mas ninguém deve se descuidar. Nesse ambiente que eu estou agora, tem sempre um álcool em gel. Eu procuro me cuidar também, não vou abrir mão da máscara mesmo que haja a liberação. O limite de 80% vale também para as brinquedotecas, permite ainda ampliação das apresentações de música ao vivo. O som mecânico vai poder funcionar durante todo o período que o estabelecimento estiver aberto. E o mesmo vale para aqueles que têm pista de dança. Isso proporciona que os restaurantes possam ter essa retomada com maior atividade, com um fluxo maior de clientes nos estabelecimentos. E ficamos mais felizes ainda pelos números alcançados pela ocupação de leitos de UTI, que diminuiu para 15%, os leitos de enfermaria com menos de 5%. O Valdimir explica que as medidas para que os clientes se sintam seguros continuam 100%. A gente tem os álcool em gel em todas as mesas, as nossas medidas de segurança vai manter do mesmo jeito, não vai ter problema nenhum sobre isso.